O Roberto já chegou, eu quero a opinião dele sobre esse caso. O ex-presidente disse que não tomou a vacina, nem ele nem a filha. A ex-primeira-dama tomou nos Estados Unidos. Agora, investigação, se de fato alguém dos três apresentou documentação aqui fora do Brasil afirmando ter tomado. O presidente mais uma vez foi categórico, não tomei, o ex-presidente. E aí, meu caro Roberto Azevedo, não tem mais nada importante para a gente discutir nesse país, não, Roberto Azevedo? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu não acredito, não acredito que alguém possa ter feito uma presepada dessas. Até porque é um sistema, você sabe quem entra e quem sai. Se você frauda, você sabe quem acessou e quem tentou a fraude. Então, essa é a prova da Polícia Federal que ela tem que produzir. A gente sabe que o ônus da prova cabe a quem denuncia. Então, ela tem que produzir essa prova. Então, sobre o ex-presidente Bolsonaro, ele sempre foi categórico, não vou me vacinar. Palavras dele. Sabe o que ele acrescentou nessa conversa com jornalistas? Que levaram o celular só dele, não levaram o celular da ex-primeira-dama. E que o celular dele não tem nem senha, porque ele não tem nada que esconder. Está muito convicto. Evidentemente que, do ponto de vista político, isso acirra os ânimos para aqueles que apoiam o ex-presidente, o presidente reagiu, etc. Isso é coisa do atual governo, não é isso que nos interessa, é a verdade. Porque seis pessoas no entorno do presidente, inclusive o tenente-coronel Cid Mauro, ex-ajudante de ordens dele, estão presos. Foram presos pela Polícia Federal. Que levou também a essa questão de produção de provas. Tomara que as coisas se esclareçam. Porque todo esse barulho aí por nada, enfim, politicamente. Lembrando que, lá no Congresso Nacional, o atual governo de Lula teve uma derrota. Teve que retirar o projeto das fake news, lá o Orlando Silva, deputado do PCdoB, porque achou que não tinha votos para aprovar. E sabe-se lá quando vai ser votado. Então é mais um embate ideológico que não ajuda o Brasil a ir para frente. Mas, de qualquer maneira, está dada aí a posição do presidente. Quero mostrar aqui a postagem da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela disse que estiveram na casa dela, que o celular do marido foi apreendido, que na casa dela só ela se vacinou, só ela tem carteira. O presidente repetiu agora, foi nos Estados Unidos, não foi nem aqui no Brasil. Agora, provem, provas, tem que ter provas. Nesse país, a gente tem que parar de chutar a informação e achar que é verdadeiro. Duvido que a Polícia Federal fez isso sem ter um embasamento. Mas também tem o lado do ex-presidente que disse que nunca tomou vacina, não tem cartão, então não fraudou nada. Pois então, depois que inventaram o termo, é a armação da oposição, você faz o que quer, quem é da base não acredita, quem não é, critica. Mas não tem que acreditar na Polícia Federal também, porque a Polícia Federal tem uma carreira de Estado, não é de governo. Não acredito que a Polícia Federal vai fazer isso. Pode ser mal orientada, pode ter um erro de prova, prendeu pessoas, prendeu seis ex-assessores do ex-presidente da República. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar.